Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Tô muito feliz de você participar de todos os meus vídeos. Mas, se você é a primeira vez que está por aqui e não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Bom, eu tenho uma dica hoje muito lindinha, muito fofinha, onde você pode presentear as suas crianças aí, que é essa carteirinha aqui, ó, feita de EVA, totalmente de EVA. Tá vendo? Aqui você pode colocar notas, cartões e moedinhas. Se você achar que isso não serve pra criança, serve pra você, minha amiga, fique à vontade, porque ela é muito fofinha, muito fácil de fazer e você pode fazer e vender aí na sua cidade, para suas amigas, suas colegas e até mesmo, minha amiga, pelo seu WhatsApp. Só que, pra isso, você precisa aprender como fazer isso. E eu vou te dar essa dica lá no final do vídeo, porque você vai conseguir vender todos os dias pelo WhatsApp. Mas, pra isso, aprenda primeiro a fazer aqui no passo a passo e no final do vídeo eu deixo a dica pra você. Só que antes, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e, se você gostou da ideia, deixa aquele like bem legal pra mim, pra me ajudar o meu canal a crescer e eu trazer vídeos novos todas as terças, quintas e sábados aqui no canal. Tem vídeo novo, minha amiga, então, não perca essa oportunidade. E bora ao passo a passo! Vamos dar início, minha amiga. Mais um passo a passo, que é a nossa mini carteira em EVA. As medidas estão no vídeo, tá vendo? Você vai recortar todas elas no seu EVA. Eu usei EVA glitter e EVA normal, com as cores combinando. Então, faça o mesmo, recorte todas as peças e vamos à montagem da nossa mini carteira. Ah, não se esqueça, eu vou precisar, você vai precisar também de botões de pressão de plástico ou você pode usar velcro, tá bom? E algum enfeitinho pra você colocar no fechinho. E cola instantânea. Nós vamos usar cola instantânea e cola quente também. Bom, vamos separar, né, reservar as duas... Ah, ui, enrolei a língua. As partes menores vão pegar a parte maior com glitter e a outra parte normal, tá? Você vai colar ela do avesso, como eu estou fazendo, ó. Somente nos três lados. Passar cola nos três lados. Na parte de cima, não. Tá? E vamos colar. Não se esqueça que a parte de glitter é pra fora, tá? Você vai colar do lado avesso. Não vai errar, hein, minha amiga? Pronto. Colando, ela vai ficar assim, certo? Vamos dobrar, vincar bem o meio dela. Vamos achar o meio da nossa carteira, como eu estou fazendo, pra gente colar as partes internas, tá? Porque a parte externa, ela está pronta. Agora sim, com o vinco feito, você vai pegar aquelas duas partes nove por seis e vamos colar da mesma forma. Vamos passar cola somente dos três lados. A parte de cima, não. Tá certo? Aí, é o porta cartões. Vamos fazer isso com as duas partes, olha. Muito bem. Agora, aquela parte mais compridinha que nós temos, ó, dobra bem, vê se tá tudo certinho, né? Aquela parte, ó, essa parte aqui, você vai pegar, dobrar, como se fosse uma bolsinha, tá vendo? Um bolsinho. Corta, ó, dobra, tá vendo? Vamos colocar o botão. Mede direitinho, pega alguma coisa furante aí, tesoura. Eu tenho furador, mas você pode pegar a sua tesoura, tá vendo, ó? Medir ao meio e furar. Pra gente colocar o nosso botãozinho de plástico. Se você não tiver o botãozinho, você vai colar ela primeiro, depois colocar o velcro, tá certo? Muito bem. Então, tá. Fiz os furos, agora nós vamos colocar os botões. Bem fácil. Tá? Você não tendo, use velcro, tá, minha amiga? Pronto. Agora, com o botão colocado, nós vamos colar a lateral da nossa carteirinha. Do nosso bolsinho. Eu usei cola instantânea também. Tá certo? Muito bem. Feito isso, a nossa carteirinha já vai estar pronta. Tá? Nós vamos, ó, tá vendo? Ela já está pronta. Agora, nós vamos colar ela na nossa carteirinha do outro lado. Dessa vez, eu usei cola quente pra dar mais segurança. Mas a cola instantânea também dá um bom resultado. Mas eu preferi usar a cola quente, tá certo? Tá, vamos passar a cola quente, bem caprichada. E vamos colar na mesma altura dos porta-cartones, tá vendo? Ó lá. Agora, nós vamos colocar o fechinho. Você vai pegar o fechinho, que já tá com a medida certa, e vai pegar um pedaço de EVA liso, da mesma cor, maior que o fecho, tá vendo? Ó, maior. Colar. Depois, você vai recortar. Isso, vai ficar assim. Pra dar mais resistência ao nosso fecho. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos colar ela na carteira. Vamos precisar de um pedacinho de velcro dessa parte, que aí não dá pra colocar o botão. Tá? Mas antes de colocar o velcro, nós vamos colocar o fecho na carteira. Você vai achar o meio dela. Tá? Centralizar bem e colar. Certo? Muito bem. Pressiona bem, pra não soltar. Que a cola instantânea, ela demora um pouquinho pra pegar. Ainda mais quando é com glitter, né? Tá certo? Muito bem. Se você já está gostando da ideia, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. E não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Agora sim. Vamos pegar o velcro. Eu usei cola quente também. Tá? Você corta um quadradinho de velcro e cola do outro lado. Sempre deixa um espaçozinho, tá? Porque se você colocar alguma coisa na carteira, se você colocar muito justo, ela não vai fechar. E também eu tinha aqui uma meia pérola oval. E coloquei no fechinho pra dar um charme. Como se fosse um botãozinho, tá vendo? Então, minha amiga, espero que você tenha gostado da dica. A nossa mini carteira feita totalmente de EVA, está pronta. Muito linda, muito charmosa, com porta-moedas, porta-cartão e porta-notas. Não ficou um charme? Dá pra você fazer várias dessa e vender. Ok? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Viu que facinho de fazer? É só você cortar as medidas e montar. Simples assim, minha amiga. Então, bora lá. Vai pegar os seus EVAs e já fazer várias hoje mesmo, tá bom? Agora, vamos à dica que eu disse lá no começo do vídeo. Como você pode vender esse seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. É o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kélia Souza. Ela é expert no assunto. Ela é expert no WhatsApp Business. Onde ela vai ensinar você com estratégias e técnicas infalíveis e comprovadas. Eu fiz esse curso e vou te dizer, minha amiga. É muito top, é muito legal. Simples de fazer, bem didático. Ela ensina muito bem e você vai gostar. Eu tenho certeza. E além do mais, ela te dá 100% de garantia. Se você não gostar do curso, você tem 7 dias pra pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu duvido muito que você vai querer, porque você vai aprender coisas que você nem imagina. Você tem uma ferramenta super interessante, super infalível, que é o seu celular, o seu WhatsApp. Então, não deixe essa oportunidade passar. Acesse o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, visita, tira todas as suas dúvidas. Tem depoimentos de alunos. E também ela vai te dar de presente, escuta bem, presente, gratuito, 12 bônus, minha amiga. 12. Além do que você vai aprender com ela, você vai aprender mais 12 bônus, 12 aulas com professores excelentes, tops no assunto. Coisas que você vai aprender, por exemplo, vai, vou dar um exemplo. Instagram, como vender pelo Instagram. Pinterest. Pinterest, você vai aprender a fazer a sua própria logomarca, que isso é muito importante hoje em dia. E você vai aprender isso tudo de graça, minha amiga. Então, não perca essa oportunidade. Vai lá, acesse o link e depois você me conta aqui, deixa no comentário o que você achou. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado da dica. Se inscreva, deixa um like aqui pra mim. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos, tchau! Tchau!